E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy A02s. A dica é sobre como você instalar a nova atualização que foi liberada para a OneWire do smartphone. Esse celular está com o Android 11, já recebeu o Android 11 e a OneWire é o sistema da Samsung que traz os recursos disponíveis pela Samsung que trabalham junto com o Android do smartphone. E aqui ele está recebendo essa atualização. Para você acessar a atualização você tem algumas formas. Uma delas é quando já está aí feito o download da atualização pelo Wi-Fi, você clica para baixo e ele sempre tem esse lembrete, atualização de software. A atualização foi adiada. Quando você clica aqui para cima, vai no item configurações, ele mostra para vocês que tem aqui a atualização. Uma atualização de software está disponível. E a principal forma de você chegar na atualização é você subir aqui, vir em configurações e aí você vai descer até essa opção, atualização de software. Dentro das configurações do smartphone, a Samsung traz um local próprio para isso. Você clica em cima dele e ele já tem aqui, download automático via Wi-Fi, eu sempre deixo marcado, então ele já fez o download. Aí eu clico em cima de baixar e instalar. Ele já baixou e agora só resta fazer a instalação. Aí tem ali, atualização de software, atualização pronta para a instalação. Diz que o telefone reiniciará após a instalação da atualização. Mostra quais são as novidades, então descubra o que está incluído nessa atualização. Diz que é uma atualização do One UI 3 do Android 11. Que o One UI 3 foi criado para ajudar você a concentrar no que importa. E vai trazer aqui muitas informações sobre o design visual. Design aprimorado, melhor personalização, recursos aprimorados da tela inicial e tela de bloqueio, ligações e conversas, fotos e vídeos e muitas outras coisas. Lembrando que eu sempre informo aqui nos vídeos sobre atualização para você atualizar o smartphone com mais de 50% da bateria. Para que não ocorra erros. Então aqui no meu, vou clicar para baixo, eu mostro para vocês que está em 76%. Então está ok. E vamos agora dar início à atualização. Para atualizar é só você clicar aqui, instalar agora e ele vai começar a fazer atualização. Já disse aqui, atualização do sistema Android, aguarde. E a partir desse momento ele vai começar aqui a reiniciar e vai fazer alguns procedimentos automáticos. É só você aguardar. Está ali dizendo que vai atualizar o software. Ele está chegando aqui em 30%. Ele vai chegar em 100% e já vai reiniciar. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final, a nossa playlist com muitos outros vídeos do celular Galaxy A02s que podem te ajudar. Se você ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever, já ativar o sininho para receber notificações dos novos vídeos, porque todos os dias temos aqui no canal, no mínimo, dois vídeos novos. Sempre ajudando milhares de pessoas diariamente. Então o que acontece? Ele vai fazer aqui a reinicialização, já reiniciou, já mostra aqui Samsung Galaxy A02s. E ele vai dar continuidade na instalação dessa atualização que foi liberada. Então já apareceu o bonequinho do Android. Novamente, ele vai correr aqui a barrinha até 100% e nesse momento é só aguardar. Aqui pessoal, o celular já reiniciou e nessa próxima tela aparece que o smartphone está sendo atualizado. E ele vai otimizar os apps. Já está aqui chegando em 26 de 339. É só aguardar. Após mais alguns segundos, o celular já chegou aqui na tela inicial, na tela de bloqueio. Vou clicar para cima para desbloquear. Acontece que ele ainda espera, vai passar mais alguns minutos para que a atualização realmente seja concluída. Então ele fez todo aquele processo. Se eu clicar aqui para baixo, na barra de notificações, ele vai mostrar que ele ainda está fazendo a atualização. Então você tem que aguardar para ele concluir e depois checar naquela tela se ele já fez a atualização. Porque demora mais alguns instantes. Concluindo a atualização do sistema e somente quando essa barrinha chegar ao final, aí sim o smartphone foi totalmente atualizado. Aqui pessoal, passaram-se mais alguns segundos e ele já deu a mensagem que o aparelho foi atualizado. Então eu posso agora sim sair dessa janela. Tem aqui também uma outra mensagem que o aparelho foi atualizado. Eu clico em OK. Posso agora voltar lá na parte de configurações de novo. Então é só vir em configurações. Descer aqui até a opção aqui de baixo, onde vai mostrar aqui embaixo sobre o telefone. Aqui a versão que foi atualizada. E se você vir em atualização de software, baixar e instalar, ele vai comunicar aqui com os servidores da Samsung e mostrar se ainda tem alguma outra atualização disponível. Você pode ter demorado para fazer essa atualização e ainda ter outras já disponíveis. No meu caso aqui, ele já deu a mensagem. O seu software está atualizado. Informações de atualização do software, nível de patch de segurança, entre outras informações. Então ele está totalmente atualizado. Agora sim, todas as atualizações que estavam disponíveis já foram instaladas e concluídas com êxito. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima!